Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, vamos a mais uma aula. Prestem bastante atenção, tenham o livro ao lado, tá? Para que vocês possam acompanhar essa videoaula. Bom, agora a gente vai ver, né, essa parte da representação teatral. Vai ter exercícios aí para vocês fazerem. A gente vai ver o símbolo, né, do teatro, que são as máscaras, tanto de comédia quanto também de tragédia, tá? São esses dois gêneros que vão surgir aí no teatro e também com as máscaras, tá? Tudo isso a gente vai ver entre as páginas 88 até a 91. Vamos lá? Bom, galera, vamos começar lá na página 88, tá? Essa é a continuação do texto que a gente leu na videoaula anterior, que foi o texto A Arte de Representar, que tá na página anterior, na página 87, tá? Então, continuando a nossa leitura, tá? A gente vai ver aí que um dos mais famosos teatros que ainda está em pé, no caso, até hoje, lá no Peloponeso, tá? Na Grécia, se chama Epidauro, isso mesmo. Até hoje, ainda está lá, sendo que tem algumas partes que não estão de pé, né, que é essa parte aí dos camarins, mas a gente vai ter toda essa parte aqui em volta, essa área aqui onde as pessoas podem sentar, tá? Tudo isso ainda está de pé lá e, às vezes, acontece alguns teatros lá, tá bom? Bom, nessa época aí havia uma certa discriminação em relação ao papel da mulher na sociedade. Ela não podia atuar porque não era considerada cidadã. Gente, que absurdo, né? Bom, assim, apenas os homens interpretavam. Eram utilizadas aí máscaras a fim de que os atores pudessem interpretar papéis femininos. Então, quando tinha algum papel feminino para ser, né, representado, para ser interpretado, né, no teatro, quem fazia esse papel feminino era, no caso, um homem com uma máscara, tá? Aí, ao lado, vocês estão vendo, né, no caso, esse teatro aí, o Epidauro, tá? É fácil a gente entender, né, que tem algumas coisas indicando, né, a entrada da orquestra aqui, aqui, né, nessa parte do terraço, é onde ficavam os principais atores, tá? Aqui, é onde se tinha a orquestra, também a parte do altar. Era utilizado também essa parte aqui como local de dança, os camarins ficavam dentro dessa partezinha aqui, né, e, é claro, os assentos, né, para as pessoas, né, que eram juízes, sacerdotes, e os outros ficavam, né, nas bancadas, nessas partes aqui, mais, é, para a parte do alto e tudo mais, tá? Bom, é, para vocês saberem até melhor, as máscaras, elas eram utilizadas e eram colocadas, né, e fazia com as máscaras, saía uma voz muito mais alta, tava para as pessoas, né, que estão aqui atrás, ouvirem, tá? Essa é uma das características que tem nas máscaras. Bom, as máscaras, elas são de grandes símbolos, aí, da representação no teatro grego. Como as dimensões e distâncias entre palco e plateia eram muito grandes, elas eram utilizadas, aí, como finalidade de tornar mais perceptível as características e expressões, aí, dos personagens retratados de forma bem marcante. Como estava bastante longe, às vezes, a pessoa que está lá em cima, está bem distante do palco, não vai conseguir a expressão facial mesmo do ator, tá? Então, com isso, também eram utilizadas essas máscaras, né, que já tem aí a expressão já colocada nas máscaras, para que as pessoas possam perceber, tá? Além, é claro, de conseguir ouvir essas pessoas pessoas falando, declamando e tudo mais no teatro, tá? Bom, existem dois estilos de peças teatrais. A gente tem as tragédias e também as comédias. As tragédias eram histórias bastante dramáticas, né, mostravam homens que, por não aceitarem a vontade divina, acabavam em maus bocados. Os autores de tragédia grega mais famosos foram Hésculo, Sófocles e Eurípides. Então, grave esses nomes aí, tá? Esses são os autores mais famosos da tragédia grega, tá bom? As comédias, elas eram histórias engraçadas, né, chamadas sátires, que são basicamente gozações aí com fatos políticos e até mesmo sociais no cotidiano. Um grande autor de comédia grega foi Aristófanes. Então, grave esse nome também. Ele é um grande autor aí, né, da comédia grega. Todos esses autores, gente, influenciaram muito o teatro que veio depois e suas peças, elas são encenadas até hoje. É claro que, com o tempo, as máscaras se tornaram símbolo aí das representações teatrais. Por exemplo, a máscara triste representava aí a tragédia e a máscara alegre refere-se, no caso, à comédia, tá? Bom, em latim, não se usava aí, não se usa, né, a palavra máscara e sim persona, que deu origem à palavra personagem. Então, a máscara se dá a um personagem que a pessoa está ali representando no teatro, tá? Bom, página 89 até a 90, a gente tem aí o diálogo com o tema, são exercícios, tá? De acordo com os historiadores, qual foi o local das primeiras manifestações teatrais? Gente, a gente acabou de ler sobre, então, qual foi o local aí das primeiras manifestações teatrais? Bom, número 2. Na cultura grega, o teatro servia, entre outras coisas, para rituais religiosos? Por quê? E aí, gente, por quê? Número 3. Como era caracterizado o teatro de arena? Como é que era caracterizado, gente? Número 4. Por qual motivo foi criado o teatro de arena? Qual foi esse motivo, gente? Número 5. Naquele tempo, a mulher era vista com total liberdade? Hum, a gente acabou de ler sobre isso. Então, gente, respondam. No livro de vocês, tem aí, tá? Linhas para vocês responderem cada questão, da 1 até a 5, tá bom? Página 90. Vamos lá. Na página 90, a gente começa aí com as informações sobre o tema. Para a gente entender um pouco, né? A gente já viu aí que o teatro, ele tem aí essas origens mais formais, né? Na Grécia Antiga. Assim como na Grécia, a história do teatro, é claro, ele passa por vários períodos, até os dias atuais. E tem em várias partes do mundo. Tem diversas formas de expressão e as características até próprias de cada local. O que faz aí dessa modalidade artística uma das grandes expressões do homem, com o poder aí de representar as suas relações, a sua história, né? E até mesmo a sua cultura. Bom, a riqueza de elementos presentes no teatro, galera, que se complementam aí, convidam o espectador a compartilhar momentos de entretenimento e reflexão, faz dessa arte um instrumento prazeroso e de grande poder transformador. Olha que bacana! Bom, ao longo, é claro, da história, a representação, o espaço teatral em si, né? Eles foram bastante modificados, até mesmo porque tinha que se evoluir, né? Vamos dizer assim. E também acompanhar cada cultura. De acordo com cada cultura, foram aí estabelecendo as suas características próprias, compondo, é claro, uma diversidade de estilos. A gente pode observar isso. E também a gente vai destacar aí, né? Na história do teatro, o comédia dell'arte, originária aí da Itália, tá? No século XVI, o estilo teatral tem como característica principal a apresentação do teatro popular, realizada aí por artistas itinerantes em carroças ou palcos improvisados, que ao ar livre aí, realizavam peças com acrobacias, dança e música por onde passavam. Os temas eram bastante humorados aí, e seus personagens eram fixos, com características bem peculiares, sendo interpretados sempre pelos mesmos atores. O uso da máscara e de figurinos bem carnavalesco, representando aí os personagens, também é uma das características marcantes desse estilo de expressão teatral. E o comédia dell'arte, gente, eles vão utilizar muito do improviso, né? Para trazer aí esses temas bem humorados, tá? É possível a gente também associar a Arlequina, tá? Ao comédia dell'arte. Então, se vocês pesquisarem aí comédia dell'arte, Arlequina, vocês vão ver que tem aí esse personagem também nesse teatro. Outro destaque que a gente pode dar ao estilo de teatro é o teatro elizabetano, cujo nome se refere ao período aí do reinado da Rainha Elizabeth I, entre 1558 e 1603. Nesse período, é claro, surge um dos maiores nomes da literatura dramática universal. Isso mesmo, gente. William Shakespeare, que tem em suas obras títulos conhecidos mundialmente. O que é mais conhecido aí, Romero e Julieta, a gente vai ter o rei Lear, a gente vai ter o Hamlet, então vários outros, tá? O teatro elizabetano, é claro, a princípio ele era apresentado nas ruas, mas depois passou a ter aí um espaço que se caracterizava pela proximidade entre o palco e a plateia, tá? O seu espaço era construído por um grande pátio onde o palco adentrava a plateia e está arrodeado aí de maneira quase circular, tá? O público ficava no chão ou em uma espécie de camarote e participava, é claro, ativamente nas apresentações, manifestando as suas reações ao que estava sendo apresentado. As mulheres também não participavam como atrizes, sendo os papéis femininos representados por atores homens, tá? Gente, é uma tristeza, né? A gente vê que as mulheres não poderiam ser, não poderiam apresentar como atrizes aí nesse momento, nesse período, né? Mas é claro, o teatro ele evoluiu, tá, galera? E hoje em dia, sim, as mulheres podem apresentar, podem ser atrizes e fazer aí vários papéis representando o que o teatro quiser, vamos dizer assim, trazer, né, como papel para a mulher representar. Bom, ao longo, é claro, da história, muitos outros estilos em diversos países surgiram e desenharam a história do teatro. Olha que bacana! Isso é muito bom, gente, porque a gente vê uma evolução do teatro. De certa forma, a gente vê, né, como o estilo, o espaço teatral de cada local tem aí características bastante distintas, né, representando realmente o período em que está sendo colocado. Como a gente viu na Grécia e na Itália, são vários os teatros que podemos conhecer hoje e que guardam a beleza e o estilo de cada época em que foram construídos. Em alguns, a gente pode ver somente o que restou de seus edifícios. A gente tem aí o Epidauro. Lembra que eu falei para vocês que não tem mais a Partizinha do Camarim? Realmente, não tem mais. Mas a gente tem aí o que restou, né, dessa edificação, tá? São protegidos, é claro, por instituições de prevenção do patrimônio, tá, histórico e artístico da humanidade. Por ser preservado, né, dessa forma, ele continua até hoje funcionando, tá? É claro que, tendo toda essa ressalva com o local em si, protegendo, né, fazendo com que as pessoas possam sim ver o teatro que acontece no local. E isso é muito bacana, que a gente pode ver que até hoje ainda existe, tá? Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, assim como eu gostei. E saber que existem diversos tipos de teatros, né, com características únicas, características diferentes umas das outras. E essa é uma característica muito bacana, uma qualidade muito bacana que a gente pode entender sobre cada teatro, tá? Então, conforme isso for passando, com o tempo passando, a gente pode ver a evolução. E hoje em dia tem teatro em tudo quanto é lugar. E isso é bom, porque a gente pode, no teatro, se expressar da maneira como a gente quiser. Até gritar, rir, fazer o personagem, dançar, cantar. Então, gente, o teatro nos possibilita diversas coisas, que se a gente parar um dia para poder assistir uma aula de teatro ou, então, participar de um teatro, vocês vão ver o quão gostoso é fazer o teatro, o quão gostoso é você interpretar um personagem, fazer... não precisa ser, às vezes, com falas ali decoradas, às vezes, no improviso. Você até gosta, começa a rir. E quando não, a gente está como espectador, né? A gente está observando o teatro, ver as diversas vivências, né? As diversas histórias que são contadas no teatro. Então, essa é uma particularidade que eu gosto e que eu acho que vocês também vão gostar. Então, eu vou passar para vocês alguns vídeos, tá? Relacionados até ao Comédia da Arte, tá? E também eu vou tentar encontrar outros teatros para vocês verem, que não tem somente esses. Tem teatro japonês também, tá? Tem teatro de diversos locais. Então, eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E qualquer dúvida que tiver, é só me procurar, tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima!